É, meus amigos, segunda-feira é dia de TVC Emprego, as ofertas pra você que tá desempregado, pra você que quer mudar o rumo da sua vida aí, mudar até de emprego. E a primeira oportunidade aí na sua tela é Soldador, R$ 2.809,00 o salário. O telefone pra contato onde você vai ligar, mandar seu currículo é 6798-457-7139, 98457-7139. Para esta vaga exige-se a experiência de um ano e além do salário de R$ 2.809,00 ainda se paga o vale-refeição no valor de R$ 370,00. Bom salário. Auxiliar de marmoaria, R$ 1.402,00. Auxiliar de marmoaria, R$ 1.412,00. Você vai agendar a sua entrevista e enviar o seu currículo para o telefone 6799-172-3307. Para esta vaga cobra-se a possuir a CNH e além do salário de R$ 1.412,00, tem R$ 300,00 por assiduidade. Tá bom? 99172-3307. Motorista de caminhão betoneira é a nossa terceira vaga desta segunda-feira. R$ 3.312,00 é o valor do salário. Telefone 98457-7139. 98457-7139, 67, lembrando que é o DDD, 98457-7139. Para esta vaga exige também experiência. Além do salário de R$ 3.312,00, tem aí o vale-refeição de R$ 370,00, mais o plano odontológico opcional. Tá bom? Tá aí então as vagas para Três Lagoas e região. Daqui a pouco, essas oportunidades estarão já disponíveis em nosso portal RCN67.